Sejam muito bem-vindos! Pra quem não me conhece, eu sou a Suzana e esse é o Cimaquia. Hoje a gente vai testar juntos dois produtinhos pra pele. O primeiro é uma máscara de diamantes e o segundo é um lift instantâneo. Então, o objetivo final desse vídeo é que eles proporcionem uma pele de bebê, uma pele de jovem. Então, fica comigo até o final pra ver o resultado, ver se vai dar certo, ver as considerações finais. Porque aí tu vai saber se tu pode comprar esses produtos ou não. E aí tu vai saber se tu vai fazer um investimento ou tu corre o risco de perder o teu dinheiro. E se tu gostar desse tipo de conteúdo, te inscreve, curte, compartilha, comenta, enfim, E engaja pra que cada vez mais maquia lovers entrem pro nosso bonde, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom, o primeiro produtinho que a gente vai testar juntos é essa máscara de diamante azul Peel Off da RK By Kiss. Eu acho que o nome da linha, enfim, ou da máscara é Galáxia. Então, Peel Off, pra quem já é seguidor aqui do canal, pra quem já é inscrito do nosso bonde, sabe que quando diz esse termo, quer dizer que é aquela máscara de puxar. Então, aqui diz assim, com a pele limpa e seca, aplique uma camada uniforme em todo o rosto, evitando as áreas dos olhos, sobrancelhas e dos lábios. Deixe agir por 20 a 25 minutos ou até a secagem completa. Gentilmente retire a máscara a partir dos cantos externos. Enxague com água morna para remover os vestígios da máscara. E utilizar de uma a três vezes por semana. Um sachê quer dizer que é igual a uma aplicação. Então, aqui, em relação a ingredientes, o principal ingrediente dela é a água. E os outros principais ingredientes são o álcool. Então, dá uma cuidada se tu tem uma pele muito seca. Pode ser que te resseque mais. E questões de alergia também. E diz aqui que ela é uma máscara firmadora e que ela contém pó de diamante, tem colágeno e o ácido hialurônico. Colágeno, então, vocês já sabem, é exatamente pra essa questão da firmeza. E o ácido hialurônico, ele tem o poder, né, de preenchimento. Então, bora lá. Aqui, ela já tem uma questão de abertura. Eu acho que eu vou colocar num potinho, pra ficar mais fácil a aplicação e eu já volto. Coloquei no potinho. Então, aqui tá o conteúdo de um sachê todo. Achei bem fortezinho o cheiro do álcool, mas pra mim é gostosinho. Eu gosto de cheiros mais fortes. E eu comprei ela em casa de cosméticos, tá? Não sei como é que tu vai encontrar aí na tua região. Talvez encontre um super, enfim. Ela apareceu na minha frente e eu decidi comprar. E aí, como sempre, eu começo aplicando ela, assim, no sentido pra baixo. E vou utilizar todo o sachê. E fazer como tá pedindo ali na embalagem. Ela tem uma textura bem gelatinosa. Deixa eu ver aqui, ó, pegando pra vocês verem, ó. Ela cria esse fio. Eu vou terminar, então, de aplicar aqui e já volto com ela em todo o rosto. Terminei de aplicar a máscara. Ela deu, realmente, uma aplicação. E foi uma aplicação bem generosa. E a impressão de que eu tive, quando eu tava aplicando, é que ela ia secar a qualquer momento. Porque ela ficou mais grudentinha. Mas a sensação, por enquanto, é muito boa. Dá um geladinho. E lembrando que eu já tava com a pele limpa antes. Limpei com sabonete específico. E agora, eu vou deixar agir aqui. E falo pra vocês se levou mais de 20, mais de 25 minutos, ou menos, pra secar. E vamos tirar juntos. Hum? Ó, a luz não sabe para onde vai. Gente, eu já tô com a máscara aqui há mais de meia hora. E aqui ainda não secou. Ainda tá, ó, grudentinho. Ainda sai um pouquinho de produto. E como não é bom a gente ficar com um produto que tenha álcool, assim, na composição. Eu já vou tirar. Porque de resto, já tá seco. E a minha pele tá assim, ó. Vamos, então, começar a tirar, né? Isso aqui é pra começar pelos cantinhos. Eu vou começar pelos cantinhos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Oh, que alívio! Então, o que ficou mesmo são as partes que não secaram. E foi porque eu apliquei também uma camada bem grossona ali. Não vi que tinha ficado muito grossa. Mas, de resto, está cumprindo o que falou na embalagem. Agora, eu vou tirar esses excessos aqui com água morna. E eu já volto para falar sobre ela e a gente testar o próximo produtinho. Olha, gostei do resultado. Eu achei que deixou a minha pele bem macia. Deu até uma fechada, assim, nos poros. Não sei se vocês notam que deu uma vida, assim, nela. Para quem já me acompanha aqui, o vídeo de comeback que eu fiz, eu testei uma outra máscara com vocês, que foi uma máscara de ouro. Gostei mais dessa de diamante. Então, eu recomendo essa máscara. RK Byquise Galáxia Máscara de Diamante. Vai lá e compra. É baratinho. Eu não me lembro quanto, porque eu já toquei fora a nota. E agora, a gente vai testar o lift instantâneo da Ideali. E aqui não diz nada de instruções. Mas, eu vou aplicar nesse olho aqui, ó. Que eu tenho linhas mais evidentes do que nesse. E que eu me lembre, esse tipo de produto a gente aplica com batidinhas. E é isso que nós vamos fazer. Se é que eu conseguir abrir aqui, né? Na hora que eu conseguir abrir de verdade. Ai, que coisa! Ai! Ai, vou ter que ali pegar tesoura, não acredito. Tô com preguiça. Vou aplicar com o meu dedo anelar. Que é aquele que se encaixa melhor, né? Abaixo dos olhos e vamos ver. Diz que se é instantâneo, né? O negócio tem que ser na hora. Vamos ver. A minha sogra comprou um desse e super funcionou pra ela. É que eu não tenho tanto, né? Ainda. Mas, pra deixar a pele mais arribada, quem sabe, pra uma make. Eu vou ter um casamento. No mês que vem. E eu já quero ter uma ideia dos produtos que eu vou usar pra preparação dessa pele. E, claro, que eu vou fazer com vocês aqui, o Arrume-se Comigo. Real oficial. E aí, já tô testando vários produtivos. Ah, mas eu vi diferença. Não sei vocês. Achei que clareou bastante o papel ali, ó. Na olheira. Não tem cheiro nenhum. Fazer uns movimentos, assim, mais arribantes. Pra ver se ajuda. Então, achou que diminuiu? Ah, não, sim. Dá uma diferença. Vamos botar no outro. Espera aí, que eu tive uma ideia agora. Espera aí. Apliquei também no bigode chinês e... Vamos de esponjinha elétrica, pra ver se potencializa isso aqui. Olha lá. O que que tu achou? Ah, eu achei que diminuiu muito a minha olhera aqui. E ficou bem lisinho. Eu não sinto repuxar. Só acho que talvez ele se esfarele um pouco. Eu sinto ele meio seco. Deixa eu ver. Ou é o meu dedo que tá sujo? Espera aí. Vamos ver. Não. É. Era o meu dedo. Hum. Dá pra ver aqui, ó. Uma parte mais clarinha. Mas eu achei que... Deu até uma diminuída. Ali, ó. Dá pra ver onde tem produto, né? Vamos testar futuramente... Por baixo de uma make. Talvez no próximo vídeo, como sobrou... Produtinho... Eu utilize. Mas, ó. Já dá pra ver ali, ó. Tá secando. E agora, foi porque eu massagiei ou porque eu fiz com batidinhas? No próximo vídeo, eu saberei. E vocês também. Mas, no mais, eu gostei do produto. Hum. Então, é isso, minha gente. O que vocês acharam desses produtinhos? Bateu a vontade de vocês também terem uma pele mais arribada, assim? Eu gostei dos dois, tá? Agora, o lifting, eu ainda tô na dúvida se ele vai ficar legal por baixo de uma make. Isso a gente vai ver já no próximo vídeo, que eu vou testar isso aí junto com vocês, tá? E lembrando que aqui ao lado vão ter outros dois vídeos pra te fazer muito bem também, assim como esse. Eu fico por aqui. Um beijão. Se cuidem. Até a próxima e... Fuuuuh!